E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, um teste de velocidade entre os carros mais legais, ou melhor, os veículos mais legais do GTA V aí online E hoje temos aí uma disputinha aí entre 3 veículos que possuem turbina moleque, hoje a gente vai saber aí qual dos 3 é mais rápido, lembrando galera que esse teste que eu faço aqui é um teste muito mais complexo, muito mais amplo A distância que eu tenho aqui, só pra mostrar pra vocês, da pista, é uma pista que os carros vão atingir a velocidade máxima deles e não vai ter nenhuma dúvida aí Que você fala, tem mais velocidade na reta e tal, numa velocidade final, essas coisas aí que sempre todo mundo fala aí Bom, seguinte, como é que vai funcionar esse teste, só pra explicar pra vocês Eu tô aqui no offline, o Franklin vai dirigir a moto opressor, o Trevor, o vigilante e o Michael vai dirigir o Rocket Volt Seguinte galera, o primeiro teste vai ser sem a turbina, então eles vão correr nessa pista só pra saber qual dos 3 é mais rápido sem a turbina E depois a gente vai fazer por tempo, porque eu não consigo configurar, não há possibilidade de configurar os bonecos pra liberar a turbina Então, eu vou correr cada vez com um, e a gente vai cronometrar pra ver aí qual dos 3 chega na linha de chegada primeiro, beleza? Então, bora lá para o primeiro teste, eu vou dar o play aqui e vamos ver aí quanto, ou melhor, quanto não, qual é o mais rápido Então bora lá, vamos dar o play aqui, opa, boa, ó, os 3 entraram ao mesmo tempo, como vocês podem ver Não tem como acompanhar, deixa eu tirar essa tela aqui do lado, ó, por enquanto tá dando, vigilante Eles estão todos customizados no máximo, tá, só pra lembrar vocês O vigilante tá saindo na frente, a moto tá em segundo E o Rocket Volt que em terceiro, moleque Então Caraca, essa pista aqui é gigantesca Não dá pra acompanhar os carros, é... Com a câmera, malandro, olha isso Mas como já deu pra perceber aí O vigilante É o mais rápido entre eles Olha só É, tem muita... tem muito chão aqui, mano Tem muito chão Caraca, a moto subiu Eu tô acompanhando aqui o vigilante Ó, o vigilante vai acabar aqui Ó, vigilante em primeiro Certo A moto em segundo E o Rocket Volt que em terceiro Bom, o Rocket Volt que é um carro que não tem tanta velocidade assim sem a turbina Então ele acabou perdendo, beleza? Seguinte Vamos para o segundo teste que é com turbina Pra saber aí qual dos três é mais rápido, beleza? Beleza? Tchau 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 Vigilante fez 50 segundos e 25 centésimos, a mesma coisa da moto, 50 segundos e 25 centésimos. Talvez ela tenha sido um pouquinho mais rápida, como eu disse, tem que ser bem preciso ali na hora da chegada. Talvez a moto tenha sido um pouquinho mais rápida, porque a turbina dela é bolada, ela carrega muito mais rápido. E o Volt que fez 57 e 21, então eu acredito que a moto venceu, pelo fato de ser uma pista muito longa e a turbina dela carrega muito mais rápido que a dos carros. Então é isso aí galera, sem turbina o Vigilante venceu com turbina, eu acho que a moto venceu por um segundo, um milésimo, sei lá, um milésimo de segundo, sei lá como é que fala. E em terceiro ficou o Volt, beleza? Então é isso aí galera, mais um teste de velocidade, espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral pra assistir, até uma próxima e fui!